Agora então, Renato falando sobre Cuiabano, e se irritou, hein? Se irritou, curte. Você não costuma trocar no intervalo, né? Fazer alterações. O que o Cuiabano não estava te entregando no primeiro tempo? E você não teme queimar o jogador de alguma forma com essa substituição, entrando o Diogo Barbosa no intervalo? Sou o primeiro treinador que troca alguém no intervalo? Queimar o jogador, o que você quer dizer com isso? Você que está colocando palavras que não vão ser da minha boca. O que está queimando o garoto? Por quê? Agora eu vou explicar por que eu tirei o garoto. Não se usa a palavra queimar o garoto, porque eu acho que você exagerou. O garoto saiu em primeiro lugar porque ele estava com o cartão amarelo. E a jogada forte do adversário era pelo lado dele. E segundo, pela inexperiência dele, não estava aproveitando os espaços que o adversário estava dando para a gente aqui na frente. Respondi a tua pergunta? Ótimo, então. Eita, 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 eita! Olha, eu, como o carnaval não estava aqui, cara, eu pouco vi o jogo do Grêmio, 80% do jogo e não acompanhei o pós, tá? Eu não vi a coletiva na hora, assim, ao vivo. Então, ah, foi forte, né? O Renato, ele foi, cara, ele foi contra o comentário, não foi ao encontro. Ele foi de encontro. Boa noite para o Nascimento, que entrou na live aí, cara, como é que tá? Fala, gurizada, beleza? E aí, como é que tá? Tudo certo. Essa segunda-feira, opa, quarta-feira, depois de carnaval. É, é. Mas, ô, Cezão, assim, ó, falando sobre isso já, é... Cara, eu, assim, ó, vou ser bem sincero, tá? Eu não acho que a pergunta teve más intenções. Não acho. Eu, pelo menos, não entendi dessa forma. Talvez ali no calor do momento, o Renato já também... Daqui a pouco nem queria estar ali num sábado de carnaval. Sabe como é que é o Renato, né? Ele veio e meio que deu essa patada aí, cara. Então, tipo, não vi como uma pergunta com... Pra botar uma leiazinha na fogueira, sabe? Não vi com esses olhos. É, eu, cara, assim, sinceramente, eu acho que tem um pouco de tudo aí nesse meio, tá? Sinceramente, assim, eu acho que tem um pouco de tudo. É, primeiro, primeiro, o Renato falou assim... Como assim queimava? Você não pode falar queimar e tal. O repórter aqui, até eu nem lembro agora quem é que foi. Eu não consegui identificar pela voz o repórter. Se a galera lembrar aí, até a gente pode citar, porque eu não sei mesmo. Mas o cidadão perguntou, perguntou. E aí o Renato, e aí eu não sei uma interpretação minha, mas eu não sei o que que realmente o Renato quis. Se ele quis falar isso foi pela malandragem do futebol ou não. Aí eu não tenho como saber, só o Renato mesmo pra falar. Mas, assim, o Renato sabe que foi uma pergunta do repórter. O repórter não tava falando que ele ia queimar o garoto, não sei o quê. No caso ali era o Cuiabano, né? O assunto da pergunta. O repórter não tava falando que o Renato ia queimar o jogador e tal. Ah, você tá querendo botar a voz na minha boca e tal, não sei o quê. Tem isso que é o fato. O repórter não falou. O repórter perguntou, primeira coisa. Agora, como eu falei antes, eu não sei se o Renato fez isso de propósito. Tipo assim, eu sei que ele não falou, eu sei que ele perguntou, mas eu já vou dar essa botada, já vou dar essa patada pra que não venha mais coisa desse tipo. Que eu tô queimando garoto, que não sei o quê e tal. Então, talvez seja um pouco disso, ou talvez seja uma questão de uma interpretação mesmo do Renato ali na hora, e ele já tava cansado também, e azar, queria sair. Mas eu acho que pode ter um pouquinho de tudo, tá? Acho que pode ter um pouquinho de tudo. Conhecendo já o Renato, o trabalho dele de muito tempo, ele é acostumado a fazer esse tipo de coisa. Daqui a pouco, pô, ele tá vendo que uma situação vai se criar ali na frente, ele já corta mal pela raiz e já dá uma patada. O assunto já vira ele, o assunto já vira ele, já vira a resposta dele e ninguém olha pro conteúdo. Então, isso o Renato já fez outras vezes, não é nenhuma novidade, não. Não tem como, repito, não tem como saber se é realmente o negócio que ele fez de propósito, mas uma leitura minha, vendo de fora, parece ser algo que ele sentiu que poderia haver uma crítica logo ali na frente, uma colocação de que tá queimando, não sei o quê. Ele já quis responder desse jeito pra meio que tirar de perto dele esse tipo de comentário, né? Sim, sim. Cara, tem aqui o comentário do Luiz Henrique, ó. O repórter poderia não ter usado a palavra queimar, apenas perguntar o motivo da substituição. Eu acabei botando o comentário do Luiz à frente dos superchats, era mais também pra contextualizar a fala aí dos... Mas, ô Mário... Ô Mário, desculpa, desculpa te interromper, mas é que assim, ó, gente, isso é um linguajar do futebol. Isso é um linguajar do futebol, cara. Queimar jogador e tal, isso é um linguajar do futebol. Numa boa, cara, numa boa, assim. A gente sempre fala, tipo, pô, tem que cuidar pra não queimar os guris. E não é eu que tô falando, o próprio Renato já usou isso diversas vezes. É, tem que cuidar pra não queimar o garoto. Isso é linguajar do futebol, velho. E o repórter perguntou um negócio... Pô, não, não, não. Se foi um negócio, assim, que não foi pensado, se foi uma resposta sincera mesmo do Renato, pô, calma, Renato. Isso é um linguajar do futebol, pô. Queimar, todo mundo usa a palavra queimar. Não vi maldade nenhuma, sinceramente. Não vi maldade nenhuma.